Opa, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Oportunidades Online Happy Créditos! Como ganhar? Nesse vídeo vou passar umas dicas bem quentes pra você também estar ganhando. Fica até o final que vale a pena você ver todo esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like se esse vídeo for útil pra você e se quiser compartilhe com outras pessoas que isso incentiva bastante o canal a ter novos vídeos. Eu vou tentar ser mais breve e objetivo. Vou mostrar primeiramente os meus resultados, galera com o aplicativo Rappi. Aqui tem duas questões aqui. Que ativaram o meu cupom foram 11.185 pessoas se todas essas 11.185 pessoas utilizassem o aplicativo eu teria ganho 335.460 reais em Rappi Créditos. Olha que bolada! mas nem todos utilizaram. Pelo menos por enquanto por enquanto 625 pessoas utilizaram e eu ganhei 19.340 tá? Então no meu ponto de vista eu tenho ótimos resultados e eu vou falar pra vocês aí como que você também pode estar divulgando o teu cupom porque pra gente ganhar você vai ter que pegar o teu cupom e vai ter que estar compartilhando com outras pessoas que nunca utilizaram o aplicativo Rappi. É bom lembrar que por enquanto eu não tenho o número exato de cidades mas recentemente eu vi lá que era em torno de 20, 25 cidades no Brasil. Então imagine o quanto tem a expandir ainda o aplicativo Rappi no Brasil. Então está apenas no começo. Então é uma excelente oportunidade. Por isso que é interessante pensar a longo prazo. Eu vou passar umas dicas que eu utilizo e vale a pena você também fazer. Primeiramente de uma forma aí que é bem interessante criar página no Facebook. Por exemplo se você pesquisar lá no YouTube no Facebook Rappi cupom de desconto tem uma página lá que ela é minha ela basicamente eu fiz e de vez em quando eu faço algumas postagens lá mas a página fica trabalhando automaticamente ali sozinha basicamente porque as pessoas procuram aquilo ali aquela ali é uma uma das maiores pesquisas em relação a Rappi é Rappi cupom de desconto. Então quando ela pega e pesquisa aquilo ali vai aparecer minha página e automaticamente na capa já está o meu cupom lá bem destacado. Então é uma forma bem bacana você está criando aí páginas relacionado a Rappi o que as pessoas procuram as dúvidas que elas têm Rappi desconto Rappi cupom de desconto Curitiba Rappi cupom de desconto São Paulo Rappi cupom de desconto Ribeirão Preto sabe é usar a criatividade e criar páginas essa é uma forma que dá certo vai por mim que não tem erro basicamente é só você estar compartilhando de vez em quando algum conteúdo relacionado a isso que as pessoas automaticamente elas vão estar curtindo e a tua página vai estar crescendo e as pessoas vão estar utilizando o teu cupom outra forma que você pode estar utilizando que eu uso muito é fazer vídeos pessoal fazer vídeos no Youtube se você fizer vídeos tirando as dúvidas que as pessoas têm por exemplo olha só a dica aqui valiosa galera eu vou mostrar aqui vou entrar no Youtube eu mostro tudo no celular aqui mesmo eu vou sem editar esse vídeo que eu vou colocar aqui RAP ó o que aconteceu eu comecei a pesquisar ali RAP e daí eu escrevi CR o que as pessoas estão procurando aqui tipo RAP Créditos como usar RAP Créditos como ganhar RAP Créditos cupom então isso aqui são palavras chaves o próprio Youtube ele já diz o que a gente o que as pessoas estão procurando a gente não tem que exatamente fazer o que a gente quer mas sim o que as pessoas estão procurando esse que é o segredo então se você cria lá um vídeo por exemplo esse aqui por exemplo é um título olha ali RAP Créditos primeira compra se você fizer um vídeo aí aí ficar atento em título utilizando aquilo ali descrição e tag título descrição e tag e você muitas vezes eu fiz vários vídeos mostrando só a tela do celular se você não gosta de mostrar a cara não gosta de falar pra câmera tal faz apenas vídeo com a tela do celular que dá certo se você pesquisar aí tem vários vídeos que eu fiz por isso que tem tipo 11.185 pessoas utilizaram meu cupom porque tem um monte de vídeo que eu fiz então se você pesquisar aí RAP Créditos primeira compra possivelmente vai ter um vídeo meu lá vamos fazer esse teste aí só pra porque eu tenho alguns canais galera que eu faço apenas é pra divulgar produtos tá esse aqui é um produto um canal que eu monetizei mas tem outros canais que eu apenas faço para divulgar produtos RAP Créditos olha lá eu bati ali RAP Créditos primeira compra apareceu o meu vídeo tá em segundo e terceiro olha ali e quarto olha só tipo os cinco primeiros aqui que tá mostrando o segundo terceiro e o quarto são meus ali que tá bem ranqueado olha só top ou não galera a partir desse momento que você cria o vídeo o vídeo fica bem ranqueado ele vai ficar trabalhando pra você por exemplo aqui o o primeiro eu tenho mil visualizações é pouco depende também o outro tem 14 mil e o outro também tem mil todos os vídeos 3 meses 8 meses 4 meses e o vídeo vai ficar trabalhando ali olha tem outro aqui também que eu fiz mais abaixo faça compra sem gastar nada RAP Créditos grátis com 9.800 visualizações esse também aqui RAP Créditos como usar também é meu tem 5.400 outro aqui também é meu cupom RAP primeira vez são palavras chaves o segredo está em fazer o vídeo com palavras chaves tipo título o que as pessoas procuram lembre-se disso o que as pessoas estão procurando você tem que escrever no título descrição a mesma coisa descrição você tem que escrever fazer um um texto ali com as palavras chaves relacionado ali e deixando o teu cupom cupom ali bem evidente tá então olha só aqui 19 mil visualizações também nesse vídeo que é meu galera e só mostrando a tela do meu celular e olha só um vídeo de 2 minutos 135 segundos com 19 mil visualizações é como se fosse uma loja onde 19 mil pessoas passaram a loja e muitas delas pegaram e utilizaram o meu cupom né então são formas aí eu utilizo principalmente as duas principais formas que eu faço é vídeo no youtube e página no facebook eu tenho apenas duas páginas se eu não me engano é duas mas imagine quantas páginas você pode estar criando né página é uma coisa que tem que ficar trabalhando um pouquinho agora vídeo é tão interessante que você faz o trabalho apenas uma vez e o vídeo ali ele vai ficar você pode estar dormindo você pode estar viajando o vídeo vai estar trabalhando pra você então por isso que eu nossa vou recomendar muito é vídeo galera vídeo é algo aí sensacional sabe outra forma também você pode estar entrando em grupos por exemplo que eu fazia muito agora faz tempo que eu não estou fazendo mas grupos de facebook por exemplo entra lá eu entrava muito em Brasília grupo de Brasília 300 mil pessoas no facebook você pega e entra lá e faz uma divulgação uma publicação com uma chamada olha ganhei 300 reais para gastar no supermercado utilizando o aplicativo uma chamada bem destacada as pessoas vão comentar nossa como como e já coloca até o supermercado porque as pessoas pensam que é golpe mas não é golpe isso é uma oportunidade uma excelente oportunidade basta você estar aproveitando e quem quiser aproveita só que muitas pessoas pensam que é golpe então você já pode escrever ali supermercado Carrefour porque é do Carrefour que a gente pode estar comprando tem festival tem Angelone também mas qual você querer optar né depende da cidade também não sei se Brasília tem festival e Angelone aqui em Curitiba os três mercados que atendem ali o Rappi é o festival Angelone e o Carrefour pelo menos acho que é os três aqui e a partir desse momento várias pessoas vão se interessar e vão estar comentando ali eu quero eu quero eu quero aí você explica pessoa por pessoa você pega baixo aplicativo você explicando ali uma por uma você explica baixa o aplicativo pega o teu cupom usa o teu cupom você passa o seu cupom pra ela usa o cupom e depois você explica pra ela também fazer o mesmo processo pega o cupom e compartilha com outras pessoas se ela quer ganhar por exemplo no momento aí cada pessoa que utilizar o meu cupom eu ganho 30 reais para gastar aí no supermercado nas lojas Zara tipo vários estabelecimentos aqui que eu nem deixa eu lembrar aqui quais que são vários aí né galera é o negócio conversar pessoa por pessoa divulgando o cupom ali numa publicação tá deixa eu mostrar aqui bom vocês conhecem o aplicativo mas farmácia bebidas você não pode pegar dinheiro infelizmente não dá pra sacar dinheiro mas aí se você usar imaginação você também pode estar vendendo esses produtos que é o que eu faço esses dias aí eu fiz uma compra pra um amigo aqui que tem a padaria aqui do lado 40 litros de leite porque eu comprei pra ele como vendo um pouco mais barato tô vendendo leite é dinheiro galera é óleo já vendi pra ele também e assim vai porque eu tenho dinheiro pra gastar no supermercado que eu não uso tanto no momento até recentemente deu uma caída galera deu uns mudaram um pouquinho as regras dificultou um pouco teve um mês que eu ganhei 4.400 reais agora deu uma caída mas voltou a cair os Rappi Créditos no momento eu tô com 489 pra gastar tá então é isso aí galera são dicas bem valiosas esse é um dos aplicativos que realmente funciona vale a pena mesmo eu já ganhei 19 mil íons quebrados super vale a pena recomendo mete ficha faz isso que eu falei página publicação facebook tem que fazer bastante trabalho não pense que uma coisa que não funciona que eu nunca recomendo pode se você pesquisar tem vários esses vídeos que estão bem ranqueados meus ali tem um monte de gente que faz spam colocando o código lá isso aí cara não crie eu só tive resultados a partir do momento que comecei criar conteúdo você quer ter resultados crie conteúdo não faça spam que spam você vai estar perdendo tempo sinceramente às vezes pode cair um ou outro ali gato pingado mas não é dá muito mais trabalho fazendo spam do que você criar conteúdo então pense em criar conteúdo basicamente é isso galera um grande abraço